E essa vai pra recordar os corações apaixonados Amanheci sozinho, na cama no vazio Meu coração que se foi, sem dizer que voltava depois Sentimento meu, não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Dia e noite a sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu, pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim E essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonha acordado o segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo a luz sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir E você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor é quem me faz crescer E me entrega o corpo e alma pra você Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonha acordado o segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo a luz sem resposta Mas não desliga e escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Ter você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor é quem me faz crescer E me entrega o corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor é quem me faz crescer E me entrega o corpo e alma pra você Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Falar de amor é fácil, difícil é saber amar coração Seja um batista pra você Eu sei que ainda pensa em mim Que ainda senta o meu perfume Me diz que não tá nem aí Mas sei que morre de ciúmes E quando me vem coração acelerado Muda a respiração E se dizer não me ama Você tá mentindo pro seu coração Coração ninguém engana Ele tá batendo, dizendo que me ama E só pensa em mim Chora por mim Tenta fugir de mim Mas não é fácil assim Pode até dizer não Mas perde a razão Porque sei que sim E só pensa em mim Chora por mim Tenta fugir de mim Mas não é fácil assim Pode até dizer não Mas perde a razão Porque sei que sim E essa vai pros corações Apaixonado Seja um batista pra você Eu sei que ainda pensa em mim Que ainda senta o meu perfume Me diz que não tá nem aí Mas sei que morre de ciúmes E quando me vem coração acelerado Muda a respiração E se dizer não me ama Você tá mentindo pro seu coração Coração ninguém engana Ele tá batendo, dizendo que me ama E só pensa em mim E só pensa em mim Chora por mim Tenta fugir de mim Mas não é fácil assim Pode até dizer não Mas perde a razão Porque sei que sim E só pensa em mim Chora por mim Tenta fugir de mim Mas não é fácil assim Pode até dizer não Mas perde a razão Porque sei que sim E só pensa em mim E só pensa em mim Chora por mim Tenta fugir de mim Mas não é fácil assim Pode até dizer não Mas perde a razão Porque sei que sim E só pensa em mim Chora por mim Tenta fugir de mim Mas não é fácil assim Pode até dizer não Mas perde a razão Porque sei que sim Oh coração apaixonado Oh coração É Sérgio Batista Pra você curtir e se apaixonar É pra chorar mesmo, bebê Real Arte Venha fazer sua logomarca Na Real Arte Diretamente do Rio de Janeiro Para todo o Brasil Será que vai me esquecer? Será que não se enganou? Será que vai se arrepender? Botando o fim no nosso amor Aí vem sofrendo pra voltar pra mim Vai ser quase impossível de acreditar Dizia me amar e não viver sem mim Mas você foi embora e me fez chorar Quem ama não faz sofrer Quem ama não faz chorar Quem ama quer dar amor Te dá muito carinho e gosta de cuidar Quem ama não faz sofrer Quem ama não faz chorar Quem ama quer dar amor Te dá muito carinho e gosta de cuidar Cuidar de você Cuidar de você Cuidar de você E esse seja o Batista Tocando no seu coração Será que vai me esquecer? Será que não se enganou? Será que vai se arrepender? Botando o fim no nosso amor Aí vem sofrendo pra voltar pra mim Vai ser quase impossível de acreditar Dizia me amar e não viver sem mim Mas você foi embora e me fez chorar Quem ama não faz sofrer Quem ama não faz chorar Quem ama quer dar amor Te dá muito carinho e gosta de cuidar Quem ama não faz sofrer Quem ama não faz chorar Quem ama quer dar amor Te dá muito carinho e gosta de cuidar Cuidar de você Cuidar de você De você De você Cuidar de você E mais um Maratão dos Baqueiros no Brasil Chama na abração E hoje eu vim desde menino Já pegando a boiada Montado no meu cavalo Correndo na maquejada Na vida de vaqueiro É a minha profissão Pra ser vaqueiro Vou ter que derrubar o boi no chão Valeu, boi Valeu, boicinho Eu tô na maquejada Eu não sou vaqueiro ruim Valeu, boi Só condição Eu vou pra maquejada Derrubar o boi no chão Valeu, boi Valeu, boicinho Eu tô na maquejada Eu não sou vaqueiro ruim Valeu, boi Só condição Eu vou pra maquejada Derrubar o boi no chão E essa é a mais especial Só condição Eu vou pra maquejada Eu vou pra maquejada Derrubar o boi no chão Valeu, boi Valeu, boicinho Eu tô na maquejada Eu não sou vaqueiro ruim Valeu, boi Só condição Eu vou pra maquejada Derrubar o boi no chão Chama na abração E é Sérgio Patrícia pra você Se apaixona, coração Estou contigo a cada fração de segundo Tudo é motivo para te agradecer Você me faz eu esquecer o mundo Mas o mundo não vai esquecer você O que eu quero é ficar sempre ao seu lado Te amar eternamente e te dizer Que a cada dia fico mais apaixonado Não faz sentido a minha vida sem você Me diz por que só penso em você Me diz por que só sei amar você Me diz por que Me diz por que Me diz por que Só penso em você Me diz por que Só sei amar você Me diz por que Me diz por que Estou contigo a cada fração de segundo Tudo é motivo para te agradecer Você me faz eu esquecer o mundo Mas o mundo não vai esquecer você O que eu quero é ficar sempre ao seu lado Te amar eternamente e te dizer Que a cada dia fico mais apaixonado Não faz sentido a minha vida sem você Me diz por que só penso em você Me diz por que só sei amar você Me diz por que Me diz por que Me diz por que Me diz por que só penso em você Me diz por que Me diz por que Me diz por que só penso em você Me diz por que só sei amar você Me diz por que, me diz por que Me diz por que só penso em você Me diz por que só sei amar você Me diz por que, me diz por que Me diz por que, me diz por que Saudade e sentimento quase que me mata Quando eu te vejo o coração dispara Sem tua presença a saudade não passa Se perceber você é a solidão maltrata Quando eu te conheci foi sempre assim Especial pra mim, não vou te esquecer Mas agora que você mudou Não tenho o seu amor, não me deixe assim Não me faz sofrer Não me faz chorar Você sabe que eu te amo E usa o sentimento pra me machucar Não me faz sofrer Não me faz chorar Você sabe que eu te amo E usa o sentimento pra me machucar Saudade e sentimento quase que me mata Quando eu te vejo a saudade e sentimento quase que me mata Quando eu te vejo o coração dispara Quando eu te vejo o coração dispara Sem tua presença a saudade não passa Você sabe que eu te vejo o coração dispara E usa o sentimento pra me machucar Não me faz sofrer Não me faz sofrer Não me faz chorar Você sabe que eu te vejo o coração dispara E usa o sentimento pra me machucar E usa o sentimento pra me machucar E usa o sentimento pra me machucar Eu me criei lá na fazenda, no lombo do cavalo Correndo atrás de gado no interior Eu gosto de banquejada E não vou mudar a mulher adatada Só na vez meu paredão tocar Eu me criei lá na fazenda, no lombo do cavalo Correndo atrás de gado no interior Eu gosto de banquejada E não vou mudar a mulher adatada Só na vez meu paredão tocar E solta o som, aê, vou cuidar só hoje é dia de batejado, meu paredo vai tocar E solta o som, aê, só curta o som, a mulher atatada, o som de voz acende até o chão Eu disse chão, 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 chão A mulher atatada, o som de voz acende até o chão, 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 chão Ela tá ficando louquinha, o som do meu paredão, disse chão, 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 chão A mulher atatada, o som de voz acende até o chão, 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 chão Ela tá ficando louquinha, o som do meu paredão E eu me criei lá na fazenda, no lombo do cavalo, correndo atrás de gado no interior Eu gosto de vaquejar, e não vou mudar a mulher atatada, só na ver meu paredão tocar Eu me criei lá na fazenda, no lombo do cavalo, correndo atrás de gado no interior Eu gosto de vaquejar, e não vou mudar a mulher atatada, só na ver meu paredão tocar Eu disse solta o som, aê, vou cuidar só hoje é dia de batejado, meu paredão vai tocar E solta o som, aê, só curte o som, a mulher atatada, o som de voz acende até o chão Eu disse chão, 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 chão A mulher atatada, o som de voz acende até o chão, 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 chão Ela tá ficando louquinha, o som do meu paredão Eu disse chão, 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 chão A mulher atatada, o som de voz acende até o chão, 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 chão Ela tá ficando louquinha, o som do meu paredão Se inscreva no canal Seja o artista não pegar a diferença Chama na audição Eu fico alucinado Eu sinto o sorriso lindo Nesses cabelos bonitos Nesses olhos correndo Eu tô apaixonado Vem me socorrer Tô precisando de você Aqui pertinho do meu lado Eu fico alucinado Eu sinto o sorriso lindo Nesses cabelos bonitos Nesses olhos correndo Eu tô apaixonado Vem me socorrer Tô precisando de você Aqui pertinho do meu lado Quando eu nasci Eu já me guardei pra você Pra te matar e fazer viver Uma grande paixão Meu coração Logo se apaixonou Agora vive minha Vou se acabando na solidão Amor 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 Em me amar Vou te dar muito caro Fazer você se apaixonar Amor Quero você Vou te jogar na cama Vou te matar de prazer Amor Em me amar Vou te dar muito caro Fazer você se apaixonar Amor Quero você Vou te jogar na cama Vou te matar de prazer Eu fico alucinado Eu sinto o sorriso lindo Nesses cabelos bonitos Nesses olhos correndo É, eu tô apaixonado Vem me socorrer Tô precisando de você Aqui pertinho do meu lado Eu fico alucinado Nesse teu sorriso lindo Nesses cabelos bonitos Nesses olhos correndo É, eu tô apaixonado Vem me socorrer Tô precisando de você Aqui pertinho do meu lado Quando eu nasci Eu já me guardei pra você Pra te matar de prazer Viver uma grande paixão Meu coração Logo se apaixonou Agora vive minha Amor Se acabando na solidão Amor Vem me amar Vou te dar muito carinho Fazer você se apaixonar Amor Quero você Vou te jogar na cama Vou te matar de prazer Amor Vem me amar Vou te dar muito carinho Fazer você se apaixonar Amor Quero você Vou te jogar na cama Vou te matar de prazer Eu 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 vou te matar de prazer Sei que isso me tira Sei que isso me tira o sossego Coração que não tem jeito Eu vou te matar de prazer E toda hora que é amor Desse jeito eu enlouqueço Eu enlouqueço Tô na do meu coração Fica aqui pensando Não tem jeito Mora dentro do meu peito Isso me causa solidão Sei o quanto que você me ama Saudade da sua cama Nossos momentos de amor Sei que isso me tira o sossego Coração que não tem jeito E toda hora que é amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Aguenta coração, é Sérgio Batista pra você Quando a saudade bater e doer, vai lembrar de mim Mas eu não vou estar aqui, te esperando, eu vou cuidar de mim Quando a saudade bater e doer, vai lembrar de mim Mas eu não vou estar aqui, te esperando, eu vou cuidar de mim Foi você que disse adeus, você foi embora dizendo não me ama Foi você que me esqueceu, agora arrependida quer voltar pra minha cama Mas não é assim, que meu coração ama Você foi embora, eu botei outra na minha cama Não é assim, vê se me esquece Você me deixou, agora só desaparece Não é assim, que meu coração ama Você foi embora, eu botei outra na minha cama Não é assim, vê se me esquece Você me deixou, agora só desaparece Quanto a saudade bater e doer, vai lembrar de mim Mas eu não vou estar aqui, te esperando, eu vou cuidar de mim Quando a saudade bater e doer, vai lembrar de mim Mas eu não vou estar aqui, te esperando, eu vou cuidar de mim Foi você que disse adeus, você foi embora dizendo não me ama Foi você que me esqueceu, agora arrependida quer voltar pra minha cama Mas não é assim, que meu coração ama Você foi embora, eu botei outra na minha cama Não é assim, vê se me esquece Você me deixou, agora só desaparece Não é assim, que meu coração ama Você foi embora, eu botei outra na minha cama Não é assim, vê se me esquece Você me deixou, agora só desaparece Música